E aí, galera, como que vocês estão? Vamos mudar a real, uma rima bem da hora. Ele é do Canal Win. Eu, Bruna e Mate. O Bruno foi embora. Mas ele não foi demitido. Só teve que sair pra sei lá o quê. É isso aí, gente. Muito bem-vindos para o Canal Win, galera. Alô, alô, alô. Ui, você disse 2021? Eu já tô na vibe, eu já tô na vibe. Eu não acredito que eu já entrei no ano assim, ó. Olha, gente, eu tô muito na rima. Gente, poetiza, alô. Hoje a gente vai fazer um vídeo do Soletral, Lô. Nossa, lá vem, gente. Vai começar o ano já pagando o micão. Gente, o vídeo de hoje é Soletral. Vocês sabiam que em pleno século XXI, a gente tem aí 7% dos brasileiros sendo analfabetos? Sério, essa é a realidade de muitos. Mas vocês conhecem a Ribom Beta? A Ribom é uma plataforma beta que conectam as instituições que precisam de doações com quem quer e pode doar. E aí é só escolher a sua instituição e doar. A gente aqui escolheu a Pão é Vida, que ajuda na alfabetização de crianças. E nós vamos deixar aqui na caixinha de descrição o link da Ribom. Vamos ajudar quem precisa, galera. E antes que eu esqueça, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com um amigo e bora lá. Muito bem. Nosso Soletral vai ter 3 níveis, tá? Nível facilzinho, médio, mais difícil. Vamos conversar. No facilzinho, começa por Camille, que é a primeira que está aqui na minha telinha. Camille Ramos, um número de 1 a 6. Não tem 7, cara. Ih, não tem 7, acabou pra Camille. Eu quero 3. 3, ok. A sua palavra é mendigo. Colocação numa frase? É M, E, N, MEN, B, I, G, O. Muito bem, Camille Ramos. Ela tá que tá. Ela chegou nesse ano e ela falou não tem pra ninguém. Bruna Games, sua vez. 1 a 6. Vamos de 1. A sua palavra é cabeleireiro. Olha só. Cabeleireiro. Olha como é que eu tô aqui, gente. Cadê? Leila, Leila. Hidratração e unhas. Vamos lá. Cabeleireiro. C-A-B-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E. C-A-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B-L-E-C-B cabeleirei cabele l e e não sei mais o que arruma o cabelo que arruma o cabelo é isso aí é o mateus já traz ele aí ó gente o mateus ele tava assim ó e desgraça o mateus vem aqui mostrar o meu cabelo não sou eu tá brasil é o moço que tá fazendo o cabelo de bruno gente meu cabelo tá fora do meu cabelo lá no meu canal vocês vão ver o meu cabelo no meu cabelo mas aqui ó ele tá fora tirou para lavar olha essa cobra viu gente eu errei soletrar cabeleireiro você falou cabeleireiro eu não sei na terra de vocês mas no rio de janeiro a gente tem muita piadinha que por exemplo se tu chega de cabelo cortado a pessoa e cortou o cabelo você fala não não tirei para lavar e literalmente tirou para lavar olha aí gente mas eu falo errado toda vida cabeleireiro então ah não mas agora eu falei certo falar e escrever é bem complicado principalmente nessa palavra matheus marinho eu vou número 6 por favor a sua palavra é enxergar eu enxergo tu enxerga isso e é sério eu vou chutar é e eu vou chutar é e e é e ele se enxerga é a é enxergar muito A Bruna é gente boa, ela é aquela que na escola ela passaria cola pra gente, uma amizade. Eu tava confundindo enxergar, enxaguar, eu tava aqui numa complicação aqui mental. Amigo, mas enxaguar também é com X? Então, mas é que eu não tava conseguindo, eu tava tentando falar assim, será que uma diferente da outra, pra me dar algum ponto de referência, mas eu não consegui nem assim. Bora então Camille Ramos. Vamos para o segundo nível, Camille Ramos, escolha seu número de 1 a 6 novamente. Dois. Lembrando que pode escolher o mesmo número, tá? Como é outro nível, tem 6 novas palavras. Mas a sua palavra é sobrancelha. S-O-P-R-A-N-C-E-L-H Muito! Eita, Camille Ramos. Tá bom, e a D tá vindo com tudo. Ela tá na sobrancelha ali, que ela tá todo design. A minha até tirei o pedaço aqui. Bruna Gaines, seu número? 5. Sua palavra é aptidão. Ai, gente. A-P... Faz muito tempo que eu não escrevo isso. Nem leio isso. Oi, gente. Eles tão fazendo vários sinais aqui no vídeo. Só pra me enrolar. Eu vou de A-P-MUDO A-P-T-I-D-A-T-I-D-O-D-O. A-P-T-I-D-O. O-O-A. Eu tava aqui assim, ó. Mudo, mudo. Mas olha só. Tem umas palavras que é muito fácil, mas aí a gente nunca lê. E aí some da cabeça. Com atenção. com vocês? Sim, o enxergar que tava nesse tipo. Quantas vezes eu vou escrever algum e-mail, por exemplo, por causa do trabalho e aí, tipo, dar um branco é uma palavra totalmente ridícula e aí eu tenho que dar uma gulgada pra ver se tá certo isso. Só pra não mandar um tudo bem, sabe? Um hífen. E são palavras ridículas mesmo, é isso que mais me deixa triste. Rafinha triste. Enfim, Matheus Marinho. Eu quero número 4, por favor. Sua palavra é cansaço. Can-sa-ço. Vamos errar. C-A-N-S-A C-C-C-D-I-L-A-O Cansaço. Muito bem, Matheus Marinho. Essa eu joguei na mão de Deus, tá? Porque eu também... Agora é o nível difícil, é isso? Agora nós vamos para o terceiro e mais difícil nível. Lembrando que zeramos todos os nossos númeroszinhos, então vocês podem escolher de 1 a 6. Camille Ramos. 3. A sua palavra é assertividade. Oh my God! Pani, no sistema alguém me desconfigura. Assertividade. A... Aí eu acertei, né? Acertei. É... A-C-E-R-T-I-V-I-D-A-D-E. Mas esse era o mais difícil, não deve ser. Você errou, Camille Ramos, porque é com dois S no início. Eu imaginei, eu imaginei, Camille. Ah, dois S, dois S. Eu tava lá. Ela vai com C, ela vai com C. Odeio essas coisas que... Gente, que é S, cedilhas, o mesmo som, gente. Pois é, a língua portuguesa faz umas coisas para dar não na cabeça do povo. Bruna Games, eu vou de... Que números que a gente tem? Ah, Camille, foi três, né? Eu vou de quatro, então. A sua palavra é estéreo. É... E... 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 S... T... E... Acento agudo. R-I-U-L. Estéreo. Final é o quê? L. Muito bem, Bruna Games! Só falta Matheus Marinho. Tu tá acertando ali na tua casa? Comenta aqui embaixo se essas palavras estão muito fáceis pra ti. Se tu quer um segundo round bem difícil mesmo pra saber se a gente tá preparado aqui pra um provão. Meu número é o... Seis já foi? Seis? Não. Seis. Um de seis. Quem quer o seis, toma um de seis. Não. Quer, ele quer seis. Ele quer seis. Escolheu, está escolhido. A sua palavra é ziquezira. Quê? Ziquezira. Ziquezira? É, ziquezira. Essa palavra não existe. O que que é ziquezira? Segundo o Google, é... Más sorte no que se faz ou... Ou tenta. Azar, urukubaca. Nunca escutaram? Nossa, eu tô com uma ziquezira. Não. Amor. Eu faço dez. Sério mesmo? Vocês nunca escutaram a palavra ziquezira? Então, eu pensei que era alguma coisa relacionada à dor de barriga. Tipo, ah, tô com uma ziquezira. É, então. É tipo isso. É tipo um mal-estar, uma doença, ou então alguma coisa ruim. Tá, vamos... Vamos no... Vamos no... 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 Vai, Mati. Vai, Mati. Ziquezira. Ziquezira. Z-I... Z... Z-I... Q-U-I... Z-I... Z-I... Z-I-R-A... Ziquezira. É, Matheus. Parabéns que você acertou a palavra ziquezira. Ziquezira. Ai, Ziquezira. Ziquezira. Gente, Ziquezira é bom porque daí é como a gente fala, né? Escreve como fala. É, na verdade, Matheus Marinho foi o grande vencedor, acertando todas as três. E Camila e Bruna Games erraram uma. Ziquezira. Ziquezira, Ziquezira. Ziquezira o conteúdo. Gente, não se esqueçam, hein? Quem quiser e puder doar, o link tá aqui embaixo pra você doar. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo. Até aqui do lado tem dois incríveis pra tu assistir. O de cima e o de baixo. Tchau. Beijos.